Olá, meu nome é Guilherme, sou da cidade de Mafra e desde pequeno sou apaixonado por animais e realizo trabalho voluntário com eles. Oi, eu sou o Paulo Palhosa, Mr. Ilha dos Lobos e eu venho da cidade de Elixim, que fica no Rio Grande do Sul. Mas atualmente eu moro no Rio, onde eu corro atrás do meu grande sonho de ser ator. Olá, sou Eduardo Macuglia, sou o Mr. Região das Missões, sou personal trainer e retorno ao concurso após 6 anos. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lima, tenho 26 anos, sou empresário, proprietário de uma construtora e eu adoro viajar. Olá, sou o Paulo Henrique, nasci em Mercedes, atualmente resido em Cascavel e trabalho como barbeiro. Olá, eu sou o Asimar Freitas, sou natural da cidade de Farroupilha, para mim é a família a base de tudo e eu faço tudo por eles. Oi, eu sou o Alisson, venho de Lages, cidade localizada na Serra Catarinense e é uma alegria receber os candidatos de todo o Brasil no meu estado. Olá, eu sou o Alisson.